Fala, torcedores Santistas! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de começar o vídeo, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Santos. Eu sou o Jacó e esse é o canal Portal Santista News. Santos pode fechar com medalhão para a zaga. O jornalista trouxe a informação sobre a situação do reforço que pode jogar na defesa Santista. O Santos fechou com muitos reforços para esta reta final de temporada. É fato de que o Peixe tem como grande foco evitar um inédito rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, vários reforços chegaram à Vila Belmiro para reforçar o time de Aguirre. Correndo contra o tempo, mais um reforço pode fechar com o Alvinegro Praiano para a sequência da temporada. Pausa na notícia para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do Peixão, então já deixe seu like no vídeo. Agora continue com a notícia. As informações que foram veiculadas nos últimos dias dão conta de que o experiente volante Luiz Gustavo pode se tornar reforço do clube para este fim de temporada. Nesta terça-feira, 12, durante sua participação ao vivo, no programa Opinião Placar, o jornalista Fábio Sormani expôs uma situação curiosa. Ele revelou que em contato com uma fonte recebeu a informação de que o medalhão chegaria ao Santos para jogar como zagueiro. Ele chegaria para suprir a carência de um zagueiro canhoto para jogar pelo lado esquerdo. Eu tinha essa informação já na semana passada, sobre as negociações entre Santos e Luiz Gustavo. Na verdade, ele vem jogar para de quarto zagueiro. Ele é volante, mas tem jogado de quarto zagueiro. É um cara para jogar de quarto zagueiro, ele é canhoto e vai jogar no lado esquerdo. Essa é a ideia. Isso que o Santos quer. Contratando Luiz Gustavo, o Santos fecha o ciclo de contratações, informou Sormani.